Olá, estamos no nosso oitavo vídeo de 28 vídeos para uma vida extraordinária. E hoje o nosso tema é Sorte e azar existem? Sim, eu lhe digo com toda a convicção do mundo, sorte e azar existem, mas não são aleatórios, não vem ao acaso, nós criamos nossa sorte, nós criamos o nosso azar, essa é a verdade. Se você quiser, primeiramente, uma abordagem bíblica, em várias passagens é dito, Deus muda a nossa sorte, trazendo o bem e não o mal. Exatamente, Deus muda a nossa sorte, trazendo o bem e não o mal. Em outras passagens fala a mesma coisa, mas eu também posso ir para a física quântica. A física quântica diz que quem cria a realidade é o observador. A maneira pela qual eu observo o mundo, observo a vida, essa é a maneira pela qual a vida é criada, estruturada ao meu redor. A física quântica continua dizendo, não existe propriedades objetivas do átomo que independam da minha mente, do observador. Para que você entenda um pouco mais de física quântica, foram feitos milhares de experimentos, e eles consistiam no seguinte, põe o observador observando um elétron, um átomo. E esse observador via aquele elétron, naquele átomo, naquele instante, naquela posição. E via o segundo observador, no mesmo instante, observando o mesmo elétron. E sabe onde estava? O elétron estava em outro local. E vem o terceiro observador observando naquele mesmo instante, ou aquele mesmo elétron. E esse elétron já estava em outro local. E o quarto, e o quinto, sem observadores, olhando para o mesmo elétron, ao mesmo instante. E o elétron, mais uma vez, estava em locais diferentes. A minha pergunta, a mesma da física quântica é, quem determina a matéria? A matéria ou o observador? Já que mais de três mil observadores viram elétron em locais diferentes ao mesmo tempo. e se eu sou feito de matéria, você é feito de matéria, esse ambiente aqui é matéria. E aí esse experimento diz que quem controla a matéria não é a própria matéria, mas o observador, a maneira pela qual observa. Essa é a nossa vida. Essa é a sua vida e essa é a minha vida. Nós estamos criando a nossa sorte, criando o nosso azar, criando a nossa realidade. Essa é a verdade. Paulo, como eu crio a minha vida? Como eu crio a minha realidade? Como eu crio um ambiente de sorte ou um ambiente de azar? O que eu tenho feito? E eu quero que você preste toda atenção ao que eu vou lhe dizer. Veja o que eu lhe disse. Quem cria a realidade é o observador. Ok. E o que eu observo? Eu não observo a realidade. Eu observo a mim mesmo. A realidade que eu vejo lá fora é a realidade que está dentro de mim. Eu não vejo o mundo como o mundo é. Eu vejo o mundo como eu acredito que o mundo é. Ou seja, através das minhas crenças. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Quando eu falo dos meus filhos, eu não falo dos meus filhos, estou falando de como eu vejo os meus filhos. Quando eu falo da minha esposa, eu não estou falando da minha esposa, estou falando de como eu vejo a minha esposa. Quando eu falo do Brasil, eu não falo do Brasil, eu falo como eu percebo e vejo o Brasil. E eu vejo o mundo através das minhas crenças. Os óculos que me fazem perceber o mundo são as minhas crenças. A Bíblia diz, se teus olhos são maus, todo o resto é mau. Se teus olhos são bons, todo o resto é bom. Se eu vejo as coisas de uma maneira positiva, tudo é bom. Se eu vejo o mundo de uma maneira negativa, tudo é ruim. Mais uma vez, sou eu que criei a realidade. Vou contar uma historinha para você. Está um sábio na porta da cidade, na entrada da cidade, e vem um viajante. E o viajante olha para o sábio e diz, sábio, como é essa cidade que você está parado à porta dela? E o sábio pergunta, por que você quer saber, meu filho? Porque eu quero morar em outra cidade e não na minha. Ele diz, por que você quer morar em outra cidade? Porque minha cidade só tem vagabundo, são todas essas pessoas lá mal caráter, as mulheres não prestam, os homens são desonestos, os pássaros são feios, o tempo é nublado, é uma cidade sem prosperidade, é uma cidade horrível. Eu não quero estar lá. E o sábio diz, meu filho, parece que você está descrevendo essa cidade que eu moro. É desse jeito, as mulheres não prestam, os homens são desonestos, os pássaros são feios, o céu é nublado. É exatamente igual, não há prosperidade, parece descrever essa cidade. E o viajante diz, com grosseria, meu amigo, pior que está, eu não quero, eu vou para um lugar melhor. E ele sai procurando uma outra cidade. No dia seguinte, vem uma outra pessoa, um outro jovem passando, e ele pergunta, meu senhor, o senhor poderia me dizer como é essa cidade, de onde o senhor está parado a porta? E o sábio diz, por que, meu filho? Porque eu estou procurando um lugar para morar, um novo lugar para morar. E o sábio pergunta, por que? A minha cidade é uma cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas, crianças educadas, casais amorosos, velhos, sábios e condescendentes. Uma cidade próspera, linda, só que é uma pequena cidade, pequenina cidade. E meu negócio cresceu muito, meu irmão ficou tocando meu negócio lá, e eu busco expandir o meu negócio. E eu estou procurando uma cidade linda, de pessoas felizes, uma cidade onde eu possa prosperar, uma cidade alegre e próspera, de pessoas maravilhosas. E o sábio diz, meu filho, parece que você está descrevendo essa cidade, é essa mesmo, igual a sua, linda, próspera, pessoas maravilhosas, não muito grande, mas cidade de muita prosperidade. E o rapaz diz, é aí que eu quero morar, e entra feliz naquela cidade. E aquele jovenzinho que estava olhando ali, olha para o sábio, sábio, depois de velho, deu para mentir, sábio? E o sábio diz, não, meu jovem, aonde quer que aquele rapaz vá, é isso que ele vai ver, independente de onde ele esteja, por isso que eu falei a verdade. Então, a mesma coisa para você e para mim, a nossa sorte somos nós que criamos, a maneira pela qual nós vemos o mundo através das nossas crenças, você quer mudar a sua sorte? Mude as suas crenças, mude a sua maneira de ver o mundo, mude a sua maneira de sentir o mundo. E aí você está perguntando, Paulo Vieira, mas como eu mudo minhas crenças? Eu não tenho uma resposta simplista para isso, não é no vídeo de poucos minutos que eu posso te explicar isso. No Método CIS, nós trabalhamos 40 horas, dentro de um final de semana, para mudar as crenças. É difícil em 7 minutos eu te promover essa mudança de crenças, mas eu posso te explicar um pouco sobre essas mudanças. Eu posso te direcionar um pouco nessas mudanças. A primeira coisa, quando eu quero mudar a crença, é entender a matriz de geração de crenças. Você pode olhar aqui do meu lado, como é que funciona a matriz de geração de crenças. Primeiro, eu comunico. Isso, comunico. Quando eu comunico, eu penso. Se eu comunico tristeza, se eu cunhato as palavras e ações, eu comunico tristeza, meus pensamentos vão ser tristes, meu diálogo interno, minha imagem interna vai ser triste. Então, veja bem, se eu comunico tristeza, eu penso coisas tristes, obviamente eu me sinto triste. Está entendendo? Está acompanhando o processo aqui? Agora, comunicando tristeza, pensando coisas tristes, me sentindo triste, essa trilogia neurológica produz crenças. As nossas crenças, elas vêm do que eu comunico, do que eu penso e do que eu sinto. Mas o start original normalmente está na comunicação. Se você não freia, não controla e conduz a comunicação, você não controla a sua maneira de pensar, muito menos a sua maneira de sentir. Obviamente, quem não controla a sua fala em atos, palavras e ações, não controla as suas crenças. Então, eu quero te dar a dica de hoje. Quer mudar a tua sorte? Traz gratidão para o teu coração. Traz amor para o teu coração. Eu te convido para você entender isso melhor, cientificamente, com mais aparato, com mais profundidade e com toda a mudança, dentro de um programa de exercícios, de mudança de crenças. Eu te convido a fazer o método CIS. Seja em São Paulo, seja em Fortaleza, em Brasília, em Porto Velho, nos Estados Unidos, não importa. Faça o método CIS. Faça o próximo método CIS. Não importa quão perto, quão distante ele esteja de você. Você pode mudar a sua sorte, mudar seus hábitos, comportamentos e os resultados da sua vida. esteja conosco, busque ser ainda melhor e comunicar o que é certo. E nós nos vemos no próximo vídeo. E deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, o que você precisa aprender para resolver seus problemas ou para atingir seus objetivos. Deixe seus comentários, suas demandas, que eles têm balizado. Tudo o que nós estamos falando aqui é para atender as suas necessidades. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho